Olá meus amores, tudo bem com vocês? Receita da Bó passando com mais uma super top dica, rápido, fácil, prática, de muita utilidade, além de tudo, muito econômica para vocês. Bora a nossa receitinha? Eu já te peço desde já meus amores que você fique até o final do vídeo, para que você não venha perder o passo a passo e a sua receitinha vai ficar maravilhosa, tá? Para estar dando início na receita de hoje, eu tenho aqui dois sabonetes, sabonete Francis, tá vendo? Estou mostrando aí para vocês. Tem que ser com esse essa receita, tá? Sabonete de 90 gramas cada. Estou utilizando esses dois aqui de fragrâncias diferentes, mas não tem problema. Sendo da mesma marca, está tudo certo, tá? Eu gosto desse Francis, porque ele é um sabonete bem cheiroso, gente. Ele é muito bom, tá vendo? Esse aqui eu já tinha tirado, esse aqui eu vou estar tirando aqui do papelzinho. E a gente vai vir ralando esse sabonete nessa parte, gente, aqui do ralo, ó. Está até sujinho porque eu estava fazendo outra receita agora, mas não tem problema, tá? Porque vai facilitar na hora da gente estar dissolvendo. Aí eu vou ralar esses dois sabonetes aqui. E já te peço desde já, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho com o nome todas, porque toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado, tá? E vai ficar por dentro de tudo. Não perde não, aqui tem muita receita boa de economia. Aí eu vou ficar ralando aqui e já volto com vocês. Aqui, gente, já terminei de ralar, ó. Ralei todos os dois sabonetes de 90 gramas. Eu gosto desse sabonete porque ele também é hidratante também, tá? Vai deixar a nossa receita super cremosa. O que é que eu vou fazer? Aqui nessa vasilhinha eu tenho sete colheres, gente, daquele creme. Creme para poder dar massagem, de pentear. Pode ser condicionador também, aí que você não usa mais, não gostou. Tem um creme aí em casa que comprou, não deu bem no cabelo. Sete colheres, tá? A colher que eu estou utilizando é essa colher aqui, ó, a colher de sopa. Para vocês não se perder aí, tá, gente? Esse creme aqui, ele vai ajudar a potencializar e dar mais maciez à nossa receita também, tá? Aí eu vou adicionar aqui juntamente com esses dois sabonetes que a gente acabou de ralar, tá? Aproveitar tudo aqui. A gente não pode desperdiçar nada, né, gente? As coisas estão tão difíceis. Eu gosto de aproveitar tudo, tá? Aí eu vou dar uma misturada aqui nesse creme juntamente com esse sabonete. Só mexer um pouquinho porque eu vou jogar água aqui agora, tá, gente? Aí eu vou vir juntando a água aqui. A água que eu estou utilizando está fervente, gente. Acabei de tirar ali do fogo, tá? E aqui a gente tem dois litros de água fervente. Aí eu vou colocando assim, ó, mexendo aos poucos. Para a gente poder estar dissolvendo aqui esse sabonete, tá? Juntamente com o creme. Por isso que é importante você colocar o creme aqui na hora de dissolver com a água quente. Porque aí fica mais fácil de dissolver. É só você ir colocando assim, ó, e mexendo, tá? Aí eu vou só dar uma mexidinha aqui. E a gente vai estar deixando essa receita aqui três horas aproximadamente. Até que ela vire uma base, gente. Aí você deixa ela descansando aí. Vai fazendo suas coisinhas aí de casa, seus afazeres domésticos. De vez em quando você vem aqui e dá uma mexidinha, tá? Não precisa você ficar toda hora mexendo, não. Passou aqui, ó, pela sua bacia que você está fazendo. Aí você dá uma mexidinha. Após três horas que ela estiver aqui, que ela virar uma base, descansar. Aí a gente vai estar dando continuidade à nossa receita, tá bom? Passado todo esse tempo, eu volto com vocês. Oi, gente. Voltei com vocês. Após três horas que eu deixei aqui o meu sabonete de molho. Aí virou essa base aqui, gente, ó. Tá vendo? É uma base que dá pra cortar assim, ó. E é desse jeito mesmo que tem que ficar. Se esse passado três horas a sua não ficou assim, aí você deixa mais um tempinho, tá? Porque essa receita, ela só dá pra dar continuidade se o sabonete virar essa base aqui, tá, gente? Tá vendo? Fica assim, ó. E dá pra você pegar os pedaços assim, desse jeito aqui, ó. E eu dividi aqui em quatro partes. Tá vendo? E o que a gente vai fazer aqui? Cada parte dessa daqui, eu vou estar batendo no liquidificador com um litro de água em temperatura ambiente, tá, gente? Aí você bate no modo pulsar por conta de não fazer muita espuma, tá bom? Vou levar lá no liquidificador. Aí eu vou colocar aqui, gente, ó. Aí eu vou estar colocando a água aqui, tá, gente? Temperatura ambiente. E aqui, gente, eu já bati a primeira parte, tá? Ó como fica, bem cremoso, tá vendo? Aí eu vou continuar batendo as outras três partes, tá? Cada uma com um litro de água. Voltei aqui, gente? Já bati. Tô com a última parte aqui, ó. Bati as quatro partes daquela nossa base, tá? Ó o tanto que nos rendeu, tá, gente? Multiplicou bastante mesmo. Olha, que cremosidade. Aí agora a gente vai estar dando continuidade à nossa receita. Vou passar pra outra bacia, É que vocês estão vendo, né? Já não cabe nada mais. Voltei aqui com vocês. Nessa bacia aqui eu tenho cinco litros de água em temperatura ambiente. E a gente vai estar dando continuidade à nossa receitinha aqui, tá? Hoje a gente está fazendo um amaciante caseiro, super potente e muito econômico. Nessa água aqui, vou estar adicionando, eu tenho aqui o álcool. O álcool que eu estou utilizando é o álcool 46, tá? Você pode estar utilizando o álcool que você tiver na sua casa, só não pode ser etanol. Tem que ser o álcool de uso doméstico, tá? E eu vou estar colocando aqui 200 ml de álcool. E o álcool, ele vai estar entrando aqui, gente, como conservante, tá? Pra poder conservar o nosso amaciante caseiro que a gente está fazendo hoje. Aí só dá uma mexida boa aqui, ó, pra misturar. Tem que misturar tudo, tá? Vou adicionar aqui também o vinagre. Vinagre de álcool, tá, gente? Tem que ser o vinagre de álcool. Também vou colocar 100 ml aqui de vinagre de álcool. O vinagre, ele vai entrar pra ajudar a dar maciez em nossas roupas, tá? Pra quem não sabe, o vinagre, ele é muito bom. E ajudar também a fixar as cores das roupas quando a gente estiver utilizando o nosso amaciante. E aqui, eu vou estar colocando um ingrediente que é totalmente opcional. Eu vou colocar umas gotinhas aqui de corante, tá? Corante próprio pra produtos de limpeza, tá, gente? Se não tiver, pode ser aquele corante comestível também. Não tem em casa, não tem problema. Não precisa correr pra comprar, não. Você pode estar deixando o seu amaciante branquinho mesmo. Aqui é porque eu quero estar deixando ele nesse tonzinho de azul. Aí agora eu vou vir com aquela base que a gente bateu lá no liquidificador e vou estar adicionando aqui. Vou juntar, gente, aquela base. Que nem eu falei com vocês, tá? Vou colocar ela toda aqui. Aí depois eu vou vir mexendo bem agora, tá? Aí já adicionei tudo aqui. Aí vou mexer. Aí aqui, gente, eu vou dar uma mexida boa aqui agora, ó. Por conta que os ingredientes precisam se misturar, tá? A gente colocou aqui a nossa base juntamente com a água. Aí tem que mexer tudo muito bem pra não separar depois, tá? Aí você pode mexer aí em torno de uns cinco minutinhos. Se você tiver mix, pode misturar com mix também, tá? E hoje nós estamos fazendo a receita bem grande aqui, tá, gente? Bem grande de amaciante mesmo. Você vai ter amaciante aí pra meses, tá? Gastando bem pouquinho mesmo. Aí já mexi bem aqui, misturei todos os ingredientes. Vou estar adicionando aqui esse amaciante. Eu tenho desse daqui, gente, que é aquele amaciante concentrado. E olha pra você ver, gente, que mega economia. Se fosse utilizar esse aí, ó, ele é 400 ml. Rapidinho você ia utilizar. Aqui é o tanto que a gente vai estar fazendo hoje de amaciante caseiro, super perfumado e bem concentrado, tá? Se você quiser colocar daquele amaciante normal que não é concentrado, você coloca um litro. Esse aqui eu só vou botar 400 ml porque já basta, tá? Aí aqui eu vou mexer de novo, gente, pra misturar o amaciante concentrado que a gente colocou. Essa espuma aqui é por conta da reação do sabonete, mas ela vai ceder, tá? A gente vai deixar ele aqui um tempinho aqui e toda essa espuma daqui de cima vai ceder. Aí você vai ver que amaciante maravilhoso a gente acabou de fazer. por enquanto ele tá assim, gente, ó. Vou mostrar a vocês. Que lindeza de amaciante caseiro e olha que consistência linda, tá? Aí eu vou tá deixando ele aqui descansar até que essa espuma toda ela venha a ceder. Aí assim que essa espuma ceder eu volto com vocês. E eu voltei, gente, depois de algumas horas você pode ver que toda a espuma de cima aqui cedeu. Se a espuma na sua casa aí demorar muito é que eu deixei 3 horas a ceder você pode tá tirando por cima assim com a colher, tá? Mas se você tiver paciência e esperar ela cede todinha. E eu vim mostrar pra vocês que amaciante maravilhoso a gente acabou de fazer, gente. Olha que lindeza, meus amores. Com pouquíssimos ingredientes você vai ter aí, ó, amaciante pro mês inteiro, tá? Com muita qualidade. Eu vou vir engarrafando agora pra gente ver o tanto que ele nos rendeu. Eu tô com esses garrafão aqui, gente, ó, esses dois de 5 litros cada se precisar de mais algum eu pego lá, tá? E o garrafão ele tem que tá bem limpinho porque ele tá limpo lavei ele, sequei pra não azedar o seu amaciante, tá? Lembra aí de colocar nas garrafas bem limpinhas, gente pra não estragar. E olha, meus amores que lindeza de amaciante. Olha que consistência linda. Já gostou desse vídeo de amaciante caseiro? Não se esquece de compartilhar. Dica boa é dica compartilhada. Aí eu vou ficar embalando aqui tudo colocando aqui nos garrafão e eu já volto mostrando pra vocês o quanto nos rendeu. E esse foi, gente, o rendimento do nosso amaciante caseiro que a gente acabou de fazer. Nos rendeu totalizando aqui 10 litros de amaciante que você vai poder usar por muito tempo. Super cheiroso, mega econômico e com apenas esse pacotinho aqui de 400 ml nós fizemos aqui 10 litros. Diz se essa é ou não é uma mega dica de economia. eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje. Fiquem todos com Deus! Música